Você vai me matar? Porque se fosse você, mano, você também ia querendo ganhar, mano? Eu tô com... Eu tô com o Taser. Cala a boca, eu tô matando ninguém não, tô com o Taser aqui, animal. Cala a boca, ô caralho, deixa os ideias. Você não bosta? Ah, cadê? E aí, otário, esse aí é RDM, ô filha da puta do caralho. Isso aí é RDM, mano. Eu tô com você que tá falando bosta aí, mano. Então, então, você tá? Fica a atriz aí pra lagar-mão ser besta. Você vai me matar, né? Fechou? Eu vou te subir, tá bom? Eu vou te subir, tá bom? Eu vou subir ele aqui, ó. Eu vou te chamar DM aqui, ó. Calma aqui se você é uma arma. Calma aí. Calma aqui se você é sufog. Calma aí, beleza? Calma a boca, vai. Calma a boca. Marmanjo ficar jogando um jogo desse. Que arra, rapaz. Mata ele. Mata ele. Cê não vai me zalgemar não, ô palma do caralho. Zalgema aí, mano, se eu não quiser que eu sou. Zalgema essa porra aí, mano. Zalgema. Aqui, ó, seu filho da puta. Zalgema. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica mais aí. Vai, 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 dá mais. Fica mais aí. Dá mais taser. Dá mais taser. Fica mais aí. Fica mais aí. Mata, mata. Mata, mata isso aí, é boa. Mata. Aí, ó, pra me seguir pra você. Vai lá, sobe o suporte lá, seu trouxa. Mata, mata. Mata.